Olá minha gente, que alegria estarmos juntos nesse momento em mais uma terça-feira aqui no nosso programa Reinflama, diga comigo assim, eu confio no Senhor, e você confia no Senhor? Os que confiam no Senhor, são como os montes de cião, que não se abalam, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão Vou confiar em ti Jesus, vou esperar em ti Senhor, depositar a minha vida em tuas mãos Pois o melhor tu tens pra mim, eu só preciso acreditar e esperar Os que confiam no Senhor, são como os montes de cião, que não se abalam, creia nisso meu irmão Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão Você em casa canta comigo Vou confiar em ti Jesus, vou esperar em ti Senhor, depositar a minha vida em tuas mãos Pois o melhor tu tens pra mim, eu só preciso acreditar e esperar Jesus, eu te, Jesus a ti, eu entrego a minha vida Jesus, tu tens o melhor pra mim, Jesus a ti, eu entrego a minha vida Jesus, tu tens o melhor pra mim, Jesus a ti, eu entrego a minha vida Jesus, tu tens o melhor pra mim, Jesus a ti, eu entrego a minha vida Jesus, tu tens o melhor pra mim, vou confiar em ti Jesus, vou esperar em ti Senhor Depositar a minha vida em tuas mãos Pois o melhor tu tens pra mim, eu só preciso acreditar e esperar E esperar E esperar E esperar Muito boa noite meu irmão, minha irmã, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa Reinflama Nesta noite de terça-feira Estamos juntos, mais uma vez E eu quero começar esse dia pedindo a intercessão Daquela que nós celebramos hoje Santa Teresa de Ávila Que ela possa interceder por cada um de nós Doutora da igreja Nos conduza para que o Espírito Santo Não é? Pela sua intercessão, a intercessão de Santa Teresa Que o Espírito Santo nos conduza Neste caminho De castelo interior De morada Na presença de Deus Sempre crescendo na intimidade com o Senhor Até atingir O céu Até atingir o céu Então acolho você aí Em casa Que nos acompanha pela TV Canção Nova Acolho o Ministério de Música Nessa noite de terça-feira Na bateria é o Fabrício Conheci uma prima sua ontem Lá em Barra dos Coqueiros Estive lá em Barra dos Coqueiros Uma senhora estava saindo ali da igreja Falou assim Olha, eu sou prima do Fabrício Quem? O baterista Ah, o Japa Né? Então o pessoal lá de Barra dos Coqueiros Um grande abraço pessoal No baixo o Igor No teclado o Samuel Nosso peregrino Aqui caminhando Quantos quilômetros? Vinte quilômetros Vinte quilômetros Certinho De Ribeirópolis A Nossa Senhora Aparecida É uma cidade aqui No final de semana Que é lotada Quantas mil pessoas mais ou menos? Cem mil pessoas estavam lá Olha que beleza Uma das maiores peregrinações Aqui Do estado de Sergipe Né? É o maior né? E na guitarra Paulinho Bem-vindo Paulinho Estava com saudade Deus abençoe Um abraço pra você Sua família toda E pra você que nos acompanha também Um abraço bem especial também Pro meu pessoal aqui Meus irmãos de comunidade Toda a equipe de produção Depois de um dia longo né? Estamos aqui Para fazer esse programa ao vivo pra você Quero convidar você a participar comigo Aqui no nosso programa O código é O telefone 21 04 444 444 Esse é o nosso número 7 9 21 04 444 E você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp Pedindo de oração Dizendo de onde você está nos acompanhando E claro Hoje eu gostaria muito Que você enviasse o seu testemunho pra gente A gente colocar aqui Como é que é esse testemunho Manuel? Testemunho onde você vai dizer Olha eu sou falando de tal Estou participando Assistindo de tal cidade E hoje eu experimentei isto, isto, isto Ou então Olha aí Esse programa tem feito isto, isto, isto Na minha vida Simples Com tranquilidade A gente quer dar o testemunho daquilo que Deus tem feito Através do programa Reinflam Aqui no nosso telão Tá certo? Vou falar em telão Quero que eu já coloque aqui a frase do dia Da nossa beata Helena Guerra Para que a gente possa já meditar essa frase de hoje Que vai dizer assim Se queremos entender a voz de Deus Que nos fala de tantas maneiras Prestemos-lhes atenção conveniente E recorramos ao Espírito Santo Que é Pai das luzes Beata Helena Guerra Veja Se nós queremos de fato ouvir a voz de Deus Queremos ouvir Para onde o Senhor quer nos conduzir Nos levar Nos livrar Nós devemos estar atentos Estar atentos Né? Muitas vezes Buscar o nosso silêncio Como diz Padre Jonas naquela linda canção Busco o meu cantinho sem ninguém Para escutar o silêncio do Senhor Para escutar O Senhor que fala E claro Clamemos o Espírito Santo sobre nós Então que hoje você possa ser um homem Uma mulher Cheia do Espírito Santo Vamos rezar mais uma vez Isso que nós cantamos com alegria Vamos rezar isso Essa música que eu compus É uma das mais antigas que eu compus Ela É a palavra De Isaías E a palavra do Salmo E depois vem uma oração Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Correm Não se cansem E aí depois vem a nossa oração Senhor eu confio em Ti Eu vou depositar a minha vida em Tuas mãos Porque eu sei Que Tu tens o melhor Você tem certeza que Deus tem o melhor para você? Se você tem certeza Vamos rezar? Vamos rezar E vamos nos entregar com confiança Aquele que é o nosso Senhor Quero convidar já para rezar comigo Meu irmão Guilherme que vai rezar nessa noite Bem-vindo Guilherme Deus abençoe Boa noite Obrigado Todo jovem Jovem Sarado PHN Fontes Tudo junto Boa noite Jovem Canção Nova Vamos lá Os que confiam no Senhor Canta comigo rezando Os que confiam no Senhor São como os montes diziam Que não se abalam Os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Correrão Correrão E não se cansarão Diga Vou confiar em ti Jesus Vou esperar em ti Senhor Depositar a minha vida Em tuas mãos Pois Pois o melhor Pois o melhor Tu tens pra mim Eu só preciso Acreditar E esperar Canta mais uma vez Vou confiar em ti Jesus Vou confiar em ti Jesus Vou esperar Em ti Senhor Depositar a minha vida Em tuas mãos Pois o melhor Pois o melhor Tu tens pra mim Eu só preciso Acreditar E esperar Com suas palavras Diga aquilo que você cantou Nessa noite Diga pra Jesus Senhor Eu confio em vós Eu espero em ti Eu deposito a minha vida A minha esperança A minha confiança Deus está em ti Ele está em teu nome Jesus Eu confio em ti Eu confio em ti Meu querido irmão No quadro de Jesus Misericordioso Que Santa Faustina Mandou pintar Por ordem de Jesus Mandou escrever Embaixo Jesus Eu confio Eu confio em vós Jesus Eu confio em vós Jesus Eu confio em vós A sua confiança está no Senhor Não tenha medo querido Deposita a tua confiança Eu já quero começar a orar Nessa noite de Reinflama Pedindo que o Espírito Santo Venha reinflamar em nós A confiança A confiança naquele que é o Senhor Que cuida da nossa vida Que não nos desampara Nada te perturbe Nada te amedronte Tudo passa A paciência tudo alcança A quem tem Deus Nada falta Só Deus Basta Uma oração, uma canção De Santa Teresa d'Ávila Só Deus basta Quando Santa Teresa diz pra gente Nada te perturbe Nada te amedronte Tudo passa A quem tem Deus, nada falta Só Deus basta Só Deus basta Ela tá dizendo em outras palavras É nele que eu confio A minha confiança não está nos homens A minha confiança não está nos carros Nos cavalos, nos cavaleiros Nas armas Mas a minha confiança está em Jesus Então diga mais uma vez Pra ele, Senhor eu confio Em voz e cante Vou confiar em Ti Jesus Vou esperar em Ti Senhor Depositar a minha vida Em Tuas mãos Pois o melhor Tu tens pra mim Eu só preciso Acreditar E esperar Entrega a tua preocupação a Jesus Entrega a tua preocupação a Jesus Quais são as suas preocupações Nessa noite O que tem te angustiado É a realidade financeira Pessoas que estão em casa Agora Atormentados Angustiados Porque não conseguem Quitar as suas dívidas Porque realmente Tudo aumentou Ficou muito caro Hoje Você talvez esteja angustiado Confia no Senhor Não lhe faltará o necessário Para Ti E para os Teus filhos Esta é uma palavra de consolo Para você O Senhor não permitirá Que nada necessário Falte a Ti E aos Teus Dê com generosidade Que você colherá Com generosidade Eu te convido A caminhar Na certeza De que O Senhor Tem coisas boas Para você Porque Aquilo que o Senhor Ia trazendo ao meu coração É que muitos Têm medo De confiar No Senhor Não conseguem Confiar Interamente no Senhor Porque Não conseguem Acreditar De que Merecem coisas boas De que Virá coisas boas Para elas O Senhor traz ao meu coração Um sentimento muito grande De decepção Muitas e muitas pessoas Que se decepcionaram Com pessoas humanas Com os pais Com autoridades Essas pessoas Prometeram coisas a você E não cumpriram Com as promessas delas E isso abalou Profundamente A sua confiança Você se tornou Uma pessoa Que desconfia de tudo E de todos E isso abalou Até a sua relação Com o próprio Deus Com o próprio Deus Você não consegue Acreditar que Verdadeiramente As promessas de Deus Vão se cumprir Na sua vida De que o Senhor Vai trazer coisas boas Vai trazer coisas boas Para você Porque você se abalou Profundamente Na confiança E isso destruiu E isso destruiu A sua relação Com o próprio Deus Quantas e quantas vezes Você até quer confiar Você até quer se abandonar Em Deus Abandonar Toda a sua vida Tudo isso Todo este medo E se abandone Inteiramente Em Deus Põe em Deus A sua vida Irmão Nos abandonamos Em Ti Senhor Eu quero convidar Você que nos acompanha Também pelo Youtube Manda suas orações Suas intenções Você que está Nos acompanhando também Pode entrar também No Youtube No nosso canal TV Canção Nova ao vivo Olá, boa noite Peço oração Para minha família Para minha casa Minha vida E para o Brasil Meu nome é Davi Tenho oito anos Estou assistindo Com meus pais Aqui dos Estados Unidos É a Juliana Que está enviando aqui Deve ser a mãe Davi Deus abençoe A Estefana diz Jesus eu confio em vós A Rizolene diz Toma conta Senhor Dos médicos Que estão cuidando de Joana No Espírito Santo Dá sabedoria a eles Para o procedimento Que será feito A Teresa dizendo Jesus eu confio em vós Muita gente dizendo isso Jesus tu és o meu tudo Amentai a minha fé A Maria Aparecida dizendo Louvado seja o Senhor Acompanhe esse programa Graças a Deus Nos ajuda a aprofundar No conhecimento E na presença Do Espírito Santo Vai mandando a sua intenção Também aqui no nosso canal No chat Do nosso Do nosso Youtube E você vai compartilhando Para que mais pessoas Se unam a nós Nesse grande grupo da oração Levanta o seu braço Levanta o seu braço agora Bem alto Mais alto do que você Pedra na sua casa E comece a orar no Espírito Orar com confiança Deixar que o Espírito Santo Vai gerando em você Nessa confiança Este abandono no Senhor Na vontade do Senhor Sim, faça o que é possível Cuide de tudo Como se tudo dependesse de você E confia nele Sabendo que tudo depende do Senhor Fora a sua voz e ore no Espírito Você vai cantar comigo Jesus Jesus, a Ti eu entrego a minha vida Diga bem forte Jesus, a Ti eu entrego a minha vida Jesus, Tu tens o melhor pra mim Jesus, a Ti eu entrego a minha vida Jesus, a Ti eu entrego a minha vida Jesus, Tu tens o melhor pra mim Jesus, a Ti eu entrego a minha vida Jesus, a Ti eu entrego a minha vida Jesus, Tu tens o melhor pra mim Jesus, a Ti eu entrego a minha vida Jesus, Tu tens o melhor pra mim Deus, o melhor pra mim Jesus, a Ti eu entrego a minha vida Jesus, a Ti eu entrego a minha vida Jesus, o melhor pra mim Jesus, Umb. E esperar Aleluia Senhor Espera no Senhor Espera no Senhor Espera no Senhor Que tem coragem Espera no Senhor Eu trago mais uma vez a palavra Do diário de Santa Faustina Recordando Santa Faustina uma vez mais Onde em uma das mensagens Jesus diz para Santa Faustina Muito me agrada Quem muito me pede Porque muito Muito confia Eu vou repetir Muito me agrada Quem muito me pede Porque muito confia Confia Fecha os teus olhos agora Todo mundo aqui Até os câmeras também Pode deixar fixo Qual o seu pedido meu irmão? Qual o seu pedido? Qual a sua intenção nesta noite? Guilherme, irmãos Tem pessoas em casa agora Desesperadas E com essa música E esse momento de oração Eu quero pedir ao Senhor Que liberte Todas as pessoas Que estão Desesperadas Que estão Se sentindo Fracassadas Pessoas que não conseguem Sublimar as Derrotas Sejam visitadas agora Pelo Senhor Senhor Eu quero pedir Nesse momento Sobre todas E cada uma Das pessoas Que estão Sem esperança Que estão Desesperadas Por causa De que o seu Cônjuge saiu de casa Porque o seu filho Apresentou um problema Eu vejo uma mãe Desesperada Porque o seu filho Está em ferro Senhor Senhor Eu quero orar Nesta hora Por uma irmã Uma amiga Chamada Esther Pelo Michael Michael Estão com um bebezinho De meses Entubado E certamente Essa mãe Está desesperada Desesperada Assim como Esse homem Esse pai Quero orar Senhor Jesus Por eles E na pessoa Do Michael E da Esther Eu quero orar Por todos os pais Que estão Desesperados Porque estão Com seus filhos Doentes Vamos fazer uma oração Vamos orar No espírito Por essas pessoas Agora irmãos Tem pessoas Que estão Desesperadas Esses dias Eu estava No hospital Junto Ao pai Da Isabel Que partiu Para a glória De Deus Há uma semana Há dez dias Atrás E quando nós O visitávamos Estava lá A TV Canção Nova Ligada Estava ali Os médicos Muitas vezes Ou os acompanhantes Ou os enfermeiros E aquela TV Ligada Talvez esteja agora Nesse momento A TV Canção Nova Ligada Em alguma UTI De um hospital Nós estamos Orando por você Para que a esperança Volte ao teu coração Para que a esperança Da vida eterna A esperança Do céu Venha sobre Todas as coisas Mas também A esperança Da cura Agora Nesse momento Porque a sua esperança Está em Deus No Senhor Que eu quero recordar De uma notícia Que nós vimos E foi pedido Oração Algumas pessoas Minha esposa Pediu Orou De uma mãe Que no aniversário Do filho Uma fatalidade Aconteceu Ele caiu na piscina E veio a falecer Meu Deus Que desespero O que passa No coração De uma mãe De um pai Numa situação Como essa E nesta mulher Por ela Por esse homem Eu oro Por todos aqueles Que perderam Entes queridos Estão desesperados Perderam a esperança A alegria Perderam a fé Talvez querem Ter a própria vida Não Confia no Senhor Deus tem o melhor Mesmo que a gente Não consiga tocar É claro que Deus Não quer o acidente É claro que Deus Não quer a morte fatal De uma bala De um assalto De uma crueldade Não Mas confia no Senhor Porque de alguma maneira Seja aqui Ou lá Na vida eterna Nós vamos ver Que Ele tem o melhor Se nós confiarmos nele Não perca a esperança Agora eu me recordo De uma mãe Que pede oração Bastante Porque Eu até já citei aqui Algumas vezes Porque Está ainda enjuizado Com a relação A uma filha Adotiva Que lhe foi tirada E ela fica Muitas vezes desesperada E nesse desespero Ela quer tirar a própria vida Meu Deus Vem infundir agora Nós oramos Nesses últimos minutos Que faltam desse primeiro bloco Pedindo que a esperança Entre no coração Dessas pessoas Vamos irmãos Só da sua voz Vamos irmãos Ore Ore você em casa também Ore pelas pessoas Oremos uns pelos outros Para que todo o desespero Bata em retirada Vai embora Agora dos nossos lares Acalma o teu coração Acalma a tempestade Que está dentro do seu coração Deixe que o desespero Bata em retirada agora Em nome de Jesus Vai dar certo Tenha calma Só me dá a imagem De uma mulher Eu vou repetir essa palavra Vai dar certo Tenha calma Essa palavra Você ouvia muito Da sua mãe Mas a sua mãe já morreu E você Não por isso Mas você Faz tempo que Não ouve essa palavra De consolo E o Senhor Agora está dizendo pra você E você se recorda Da sua mãe E você chora agora Mas o seu coração Se acalma Porque o desespero Que estava batendo Na sua porta Bate em retirada Agora do teu coração Ele cantará A paz do Senhor Invada os nossos lares Agora A paz do Senhor Que vá acalmando Os nossos corações Vem Senhor Derramar a tua paz A tua tranquilidade A tua serenidade A nossos corações Senhor Daí o repouso As nossas mentes Muitos com as mentes Agitadas Atribuladas Vem Senhor Com a tua paz Espírito Santo Tu que pairava Sobre o caos Paire sobre o caos As nossas mentes Os nossos corações Agitados E traga A paz Que vem do céu A paz de Deus Reine Assim como O Senhor Ao adentrar Nos cenáculos Os discípulos Agitados O Senhor disse A paz Esteja convosco Proclame agora Sobre o seu lar A paz Esteja neste lugar Derrama a tua paz Senhor Sobre nós Levando o seu braço Sua voz Nós vamos para o intervalo Cantando mais uma vez Isso Que a nossa confiança Está Naquele que é o Senhor De todas as coisas Naquele que reinflama Nossa alma Nossa fé Nossa esperança Naquele que é O Senhor Então diga Vou confiar em Ti Jesus Vou esperar em Ti Senhor Depositar a minha vida Em Tuas mãos Pois o melhor Tu tens Pra mim Eu só Preciso Acreditar E esperar Vou confiar em Ti Vou confiar em Ti Senhor A glória do Senhor Está presente aqui Milagres e prodígios Ele fará Pois Ele é Deus Poderoso E Ele nunca nos abandonará Pois Ele é Deus Maravilhoso Maravilhoso E Sua promessa Sempre Cumprirá Quando o Teu poder Age em nosso meio A graça Acontece Quando o Teu poder Age em nosso meio Age em nosso meio A graça Acontece Vamos cantar mais uma vez isso A glória do Senhor Está presente aqui Na Tua casa Creia A glória do Senhor Está presente aqui Milagres e prodígios Ele fará Pois Ele é Deus Poderoso E Ele nunca nos abandonará Pois Ele é Deus Maravilhoso Maravilhoso E Sua promessa Sempre Cumprirá Quando o Teu poder Age em nosso meio A graça Acontece Creia nisso Meu irmão Quando o Teu poder Quando o Teu poder Age em nosso meio A graça Acontece O surdo volta a ouvir O cego a enxergar E o paralítico E o paralítico andar O surdo volta a ouvir O cego a enxergar E o paralítico andar E o paralítico andar Quando o Teu poder Age em nosso meio Age em nosso meio A graça Acontece A graça Acontece A graça Acontece O surdo volta a ouvir O surdo volta a ouvir O cego a enxergar O paralítico andar O que estava doente Com problemas na pele É curado Dores de cabeça E enxaquecas E é por isso Que nós estamos aqui Orando Para que a glória Do Senhor Venha sobre esse lugar Estamos de volta Do nosso programa Reinflama Quero convidar você A participar conosco Telefone é o 79 2104 444 444 E você também Que nos acompanha Pelo Youtube Manda sua mensagem Seus pedidos de oração Muita gente Participando conosco A Leila Leia Ávila Peço oração Pela minha família Pelo meu esposo Ele está com problema Com o álcool Pela depressão Surto mental Que eu tenho A Elis Silva Pediu a oração Pela esposa O Elis Silva Pediu a oração Pela esposa Patrícia Está acamada Também pela área Financeira A Lívia Fernandes Pede pelo filho Rafael Que vai fazer Uma cirurgia Lúcia Beatriz Pedindo ao Senhor Colocando a mãe Dela Nos braços De Jesus Muita gente Participando conosco Continue mandando A sua mensagem Nós vamos orar Por você Que nos acompanha Pela TV Pelo Youtube Inclusive eu quero Que você vá Agora no Youtube Da Canção Nova Pegue seu celular E mesmo que você Esteja nos acompanhando Pela TV Pegue no seu celular Também E compartilhe Essa live Com mais pessoas Mande no grupo De Whatsapp Da família E diga Olha Estamos vivendo Um grande momento De oração Deus tem algo Para falar Para você Para falar em algo Para falar O Guilherme Vai trazer a palavra Para nós Vamos ouvir Amém Emmanuel Te convido A pegar a palavra De Deus Em 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 7 1 Pedro 5 7 A palavra Que o Senhor Tem para você Hoje Desde aquilo Que nós Vínhamos rezando No primeiro bloco Essa desesperança Muitas vezes Esse desespero Essa angústia Essa falta De confiança No Senhor Olha o que o Senhor Diz para nós Esta noite Não sai Nele Não sai No Senhor Toda a vossa Preocupação Por quê? Porque é Ele Que cuida De vós Ouve de novo Presta atenção Lançai nele Toda a vossa Preocupação Porque é Ele Que cuida De vós Essa certeza Precisa estar Estar muito Dentro do seu coração E conduzir Toda a sua vida Tudo aquilo Que eu vivo Toda a minha Angústia Todo o meu Desespero Tudo Eu preciso Lançar em Deus Porque A todo instante É Ele Que cuida De mim Em outro instante Da palavra Diz que Até o Pardal Encontrou Uma casa Para morar As andorinhas O Senhor Também cuida Olha que lindo Quanto mais De você Filho amado Mas muitas vezes Até O que nos Abala Não é Nem tanto Uma crise De confiança Em Deus Não Sabe O que É É uma crise De filiação Quantas e Quantas vezes Você não consegue Se reconhecer Como um filho Amado Amado Por este Deus Viver Os seus pecados As suas quedas As suas falhas Você foi Vivendo Tanta coisa Na sua vida Que hoje Você não consegue Assumir aquilo Que a canção De Emmanuel Diz Que o Senhor Tem o melhor Para mim Você não consegue Assumir isso Para o seu coração Porque você não consegue Se reconhecer Como um filho Amado de Deus Mas meu irmão Bata no seu peito Agora Diga Eu sou um filho Amado de Deus Eu também Mereço Coisas boas Apesar de tudo Isso que você Tem vivido Eu não sei A sua realidade Mas eu conheço O amor Desse Deus Por você Que troca Reinos Por você Então É por isso Que você pode Ter essa certeza Ele Cuida de mim Ainda que eu Posso estar No vale Mais tenebroso Eu preciso Ter essa certeza O Senhor Cuida de mim No momento certo O Senhor Vai me resgatar De este lugar Mas nunca Eu posso Tirar Dos meus olhos Esta palavra Ele Cuida De mim Por isso que Santa Tereza Diz Nada te perturbe Nada te espante Nada te angustie Quem tem a Deus Nada lhe falta Só Deus basta Como o Padre O Padre Jornal Diz Que tudo É tudo Nada É nada Nada te perturbe Nada tire a sua paz Eu não sei Eu não sei a realidade Que você tem passado Pode ser que você Esteja passando Por um desemprego Profundo Já há muitos anos Pode ser que As contas Estão chegando Pode ser que Você tem um filho Dando problema Esposo Não sei Não sei a realidade Que você passa Mas eu sei Dessa certeza De que Quem tem a Deus Nada lhe falta Só Deus basta E por isso Nós não nos perturbamos Por isso Nós não nos angustiamos Porque nós temos Essa certeza De que O meu Deus Cuida De mim Olha que bonito Se você olhar Uma criança Ou um pai Quantas e quantas Eu já não fiz isso Com meu pai Já vi outras Outras crianças Também fazendo Independente Do degrau Que a criança estiver Se o pai estiver No final da escada A criança pula E se lanta Nos braços do pai Eu não sei De que degrau Que está Independente Mas o meu pai Está lá embaixo Para me segurar E por isso Eu me abandono Porque eu confio No meu pai Que está lá embaixo Para me segurar O meu pai Vai estar lá Para cuidar de mim Mas se eu não consigo Olhar para Deus E me reconhecer Como filho Como eu vou me lançar Nos braços Desse pai Por isso eu digo Que é uma crise De filiação E por isso Eu te convido A hoje Se reconhecer Filho Retomar este amor Para que você Consiga caminhar Nessa certeza O meu Deus Vai cuidar de mim Eu não sei Como Deus Irá fazer as coisas Mas eu acredito Que Ele vai cuidar Ao ponto de você Chegar ao Caminho Que o Padre Jonas Sempre ensinava Para nós De que Aqueles que confiam Em Deus Devem caminhar Como Não tem o chão Mas eu ponho o pé A certeza De que Deus Irá pôr o chão Porque eu confio Nesse Deus Não toco Muitas vezes Em certezas visíveis Palpáveis Eu não vejo Um caminho A frente E quantas situações Onde Nós olhamos Você que Acompanha A Canção Nova A história Da Canção Nova Quantas e quantas vezes Nós vimos Coisas inexplicáveis Que aos olhos humanos Eram impossíveis Mas No olhar da fé Era possível E hoje acontece Será que na sua vida Existem impossíveis Que aos olhos da fé Você não vê caminhos Você não vê um como Lança em Deus Este como Lança em Deus Esta preocupação De como Se dará As coisas Eu falo porque Estou Se Deus quiser Caminhando para Casar no que vem Imerso Em várias Incertezas Não sei como vai ser Tudo Abandonado A providência De Deus Como Me ensina A minha comunidade Mas Sempre Pautado Por essa certeza Eu não sei Como Deus vai fazer É uma canção Que eu tenho rezado Eu não sei Como Deus irá fazer Mas eu sei Que Ele vai fazer E vai ser perfeito Como tudo Que Ele faz Na sua vida Se paute Se paute também Nisso Não sei como Deus vai fazer Mas eu sei Que o que Deus fará É perfeito Como tudo Que Ele faz Por isso Neste momento Feche seus olhos E vá assumindo Na sua vida Este amor Do Pai Por você Este amor De Deus Pela sua vida Essa certeza De que Deus Também Te dará Coisas boas Deus também Cuidará Da sua vida Da sua história Da sua angústia Da sua preocupação Tudo aquilo Que você vai vivendo Deus também Irá cuidar Porque Ele te ama Ele também Tem coisas boas Para mim Eu também mereço O amor de Deus Também é por mim Eu sou filho Filho amado Deste Deus Por isso Eu preciso acreditar Que também De mim Deus cuida Também Dos meus problemas Deus está No controle Também Nas situações Difíceis Que eu passo Deus está Ao meu lado Porque eu sou Amado Por este Deus E o amor O amor do Senhor Está sempre A cuidar De mim A todo instante Deus está Comigo Obrigado por este amor Senhor Obrigado por este amor Para conosco Obrigado Porque Independente Do como o Senhor O Senhor está Dão os passos Por acreditar Por acreditar Que o meu Deus Está ao meu lado Sim Confia no Senhor Declare a tua confiança Naquele que pode Todas as coisas Não se desespere Como uma criança Tenha confiança E se lance aos braços Do seu pai Não tenha medo Seu pai nunca vai deixar Você se ferir Um bom pai Jamais deixa O filho machucar-se E por mais que ele ouse Diga para o seu filho Faça Não tenha medo Sobe na árvore Pula É porque ele sabe Que você vai superar Os seus limites Vai superar As suas angústias Vai superar As suas Seus medos Por isso Confia no Senhor Confia no Senhor Nós oramos agora Senhor Para que nessa confiança Milagres aconteçam Oramos por todas as pessoas Que nos pedem oração No Youtube Todas as pessoas Que nos pedem oração Pelo Whatsapp Nós oramos agora Nesse momento Jesus Vamos orar Vamos cantar E vamos orar Sobre esse povo Quero que você cante comigo Mais uma vez O refrão dessa música Quando o teu poder Age em nosso meio Leva do seu braço E diga Quando o teu poder Age em nosso meio A graça acontece Quando o teu poder Age em nosso meio A graça acontece Amém Amém Nós queremos o Senhor Por isso oramos Por esse povo aqui Vem conosco aqui Nesse momento Boa noite Emanuel Peço oração Para o Senhor Peço Que o Senhor Possa me encher Com teu Espírito Santo Para que eu possa Atravessar uma batalha Difícil em minha vida Código 79 Aqui no estado Do Sergipe A Dorinha fala Boa noite A paz Sobre de Ribeirão Das Neves Minas Gerais E peço oração Pela saúde do meu pai Que está em tratamento Dos rins Senhor Por ele Nós oramos Por todos aqueles Que sofrem Com a hemodiálise Senhor O rin É um órgão Tão vital Senhor Pedimos agora Sobre todas as pessoas Que sofrem Desses males Desses males Pessoas com problemas De pedras nos rins Sejam curadas agora Senhor Em teu nome Nós oramos Olá Boa noite Me chamo Marcia Lamec Moro em Paraíba do Sul Estado do Rio de Janeiro Peço conversão Restauração Cura pela filha dela Também Júlia Lamec Boa noite Sou Eliene Peço orações Para minha família Em Tobias Barreto Aqui Em Sergipe No interior Boa noite Sou Graziele De Bento Gonçalves Rio Grande do Sul Peço oração Para minha família Em especial Para minha filha Luísa Que tem doença rara Na Heloísa Eu quero também Colocar todas Essas pessoas Que tem doenças raras Doenças que os médicos Ainda não entendem Todo o tratamento Pessoas que estão Ainda em busca Dos meios Corretos De tratamento De melhor Então Quero pedir Para tantas e tantas Pessoas que tem passado Por essa dificuldade Adeus Nada é impossível Por isso nós Nos confiamos a ti Senhor Também Todas as situações Quero orar pelo Nick O Nick é lá Da Argentina Está nos acompanhando Agora também Pelo canal do Youtube Deus abençoe Deus te bendiga Quero orar também Pelo nosso irmão Que nos acompanha Da Itália Aqui também Pedindo ao Senhor A graça dele Pela intenção Nossa intenção Pela tua voluntade Nós pedimos Senhor Pessoas que estão já orando Pedindo pelo Enem Né Que há alguns dias Vai acontecer as provas Do Enem Queremos rezar Para as pessoas Senhor Toma a frente Da minha irmã Está a recuperação Da cirurgia E do meu primo Que estava Na UTI Se encontra em casa Pedimos pela sua Recuperação total Em nome de Jesus É a Adriana Maria A Najara Najara Pede pelo seu bebê Pela sua gravidez Pedindo a Deus A saúde E a provisão Aqui Não diz o nome Mas pede pela filha dela Que é autista Para que ela melhore A sua coordenação motora Desenvolva a mastigação A fala E todas as suas habilidades Deus abençoe você Minha irmã Nós colocamos a sua filha Nas nossas orações Boa noite Peço oração Por minha situação financeira Seja derramada Infinita misericórdia Com urgência Estou passando Por tanta tribulação Na empresa Estou orto aumentada Não aguento mais Ora Peço pelo meu sobrinho Jorge Lima Ele se perdeu Nas drogas Perdeu a firma O trabalho A esposa O carro Tudo por causa Das drogas Não sabemos mais O que fazer É confiar no Senhor Confiar naquele Que pode todas as coisas Ele pode tudo Por isso nós queremos Agora nesse finalzinho Do programa Interceder Por esses pedidos Que chegam aqui Muita gente Pedindo Pelo matrimônio Meu esposo Está fazendo escola Diaconal Deus abençoe você aí De Brasília E desde então O demônio tem nos provocado Provado Eu e meu esposo Não temos mais diálogo Sempre brigamos Nós pedimos Antes de rezar mais Eu quero falar para você Realmente entenda Como uma batalha espiritual Mas é preciso que o homem Eu digo isso assim Com muito carinho A gente precisa entender Uma coisa Viu gente Deixa eu falar aqui Uma coisa bem bonita Talvez não seja o caso Desse senhor Dessa família Mas é importante Que cada um entenda O nível de entrega Que deve ser feita Você não pode Colocar o peso Você leigo Leiga De rezar De ter uma vida De oração Como por exemplo Um religioso Um freio Uma freira Um celibatário Que vivem para isso Que passam um dia orando Tem os seus trabalhos Ali no mosteiro Nos conventos Mas vivem para isso Você tem que trabalhar Você tem que acordar cedo Você tem que ir para a escola Tem que levar o seu filho Tem que lavar a casa Tem que levar banheiro Tem que pagar a dívida Você está entendendo? Então você precisa Fazer a sua vida espiritual Como de um casado Você que é casado Cada um no seu lugar O senhor padre Vive na realidade Dos sacerdotes O casado Vive na realidade Do casado O diácono Vive na realidade Do diácono Você tem uma esposa Tem filhos Tem uma família E também se entrega No serviço Da sua igreja Dos mais pobres Levando Jesus Na eucaristia E tantas outras realidades O missionário De igual maneira Cada um Na sua proporção Isso tem que ser Uma palavra de libertação Para você também Porque muitas vezes Às vezes Muitas vezes Que a gente encontra Cobras Como se tivesse que Ah, mas eu não consigo Rezar os quatro textos Que o fulano Reza Calma Lavar o banheiro Na tua casa Lavar a louça Fazer a comida Para o teu esposo Trabalhar com dignidade É também a sua oração Também Você está entendendo? Talvez eu esteja falando aqui É Nem sei porque Deus Permitiu que eu falasse isso Mas Para você Está cabendo para você No final desse programa Que Deus abençoe você A sua vida Que tire esse peso Do seu coração Mais ou menos isso, Guilherme? Isso mesmo Vamos orar um pouquinho Aqui no espírito Oramos pelo Vinícius Aqui de Dêmbori Nos acompanhando lá Nos Estados Unidos Queremos agradecer ao Senhor Porque Ele ouvia Nossa oração Na terça-feira passada E era o Senhor De um povo Que clamou No Brasil E no mundo inteiro Principalmente nos Estados Unidos E permitiu que O furacão Que estava chegando lá Diminuísse A sua força E não causasse Tantos estragos Como poderia ter causado Obrigado Senhor Nós oramos pelos Estados Unidos Oramos nessa hora Senhor Pela paz do mundo No Oriente Médio De forma muito especial Pela conversão Dos pecadores Pelas almas do purgatório Pedimos o batismo No meu espírito Para todo o teu povo Que nos acompanha agora Pela TV Canção Nova Oramos por aqueles Que nos acompanham Pelo YouTube Nós pedimos a tua bênção Nesta noite Senhor Reinflama a nossa fé Age com milagres E prodígios Nós te pedimos Senhor Porque nós confiamos em ti E nós cremos no teu amor Quando o teu poder Age em nosso meio A graça acontece Canta vai Quando o teu poder Age em nosso meio A graça acontece O surdo volta a ouvir O cego a enxergar E o paralítico andar O surdo volta a ouvir O cego a enxergar E o paralítico andar Amém Nós cremos e dizemos glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nós vamos ver agora Nesse momento Um testemunho Chegou para nós Vamos ver quem Mandou o seu vídeo Para a gente Boa noite a todos A equipe desse programa Abençoado Boa noite Emanuel Eu me chamo Daniele Falo aqui de Florianópolis Onde acompanho vocês E agradecer Essa bênção de programa Que toda terça-feira Tem ajudado bastante A gente reconhecer Os pequenos milagres De Deus em nossas vidas Nos colocando a orar E a desfocar De coisas muito grandes E a reconhecer Os pequenos milagres Que acontecem na nossa vida Todos os dias Obrigada a todos E que continuemos unidos Em oração Deus abençoe Daniele Um abraço pessoal Do sul do nosso país Povo de fé Obrigado pelo seu testemunho É isso Os pequenos louvores Dos pequenos milagres Os grandes louvores Dos pequenos milagres De cada dia Eu estou aqui agora Na livraria Canção Nova Alguns produtos Que nós temos aqui Que você pode adquirir Pedir e recebereis O poder da oração Da comunidade Canção Nova São várias novenas E orações Que você pode realizar Aí na sua casa Tendo esse livrinho Para rezar Antes do trabalho Durante o seu trabalho A noite Antes de ir para a escola Enfim O livro do Padre Jonas O Espírito Só para onde quer Eu gosto muito Eu gosto muito De falar dos produtos Do Padre Jonas O legado que ele nos deu Além das pregações Inúmeras centenas Músicas Tudo que ele deixou De audiovisual Também os seus livros São a preciosidade Então adquire esse livro O Espírito Santo Só para onde quer Do Padre Jonas E mais um Também do Padre Jonas Que é Rumo a Pentecostes Rumo a Pentecostes É um livro pequenininho Aqui você pode ler Em um dia Menos de um dia Você lê esse livro Tá certo? Muito bem Vamos chegando aqui Vamos lá para o meio também Isso Vamos chegando aqui para o meio Quero agradecer a você Que nos acompanhou hoje Que rezou conosco Obrigado Guilherme Obrigado Deus abençoe A todos Obrigado por Estarmos juntos Deus abençoe a sua vida Vai alguma missão? Já foi alguma missão? Quer mandar um abraço Para alguém aí não? Quero mandar um abraço Para o povo de Recife Que eu estive lá no casamento Os meus afiliados Alexandre e Monique Que agora estão em Roma Lá esperando a benção do Papa Amanhã Deus abençoe vocês E a todo o povo de Recife Muito bem Um abraço pessoal De Aracaju Tivemos um lindo show Na sexta-feira aqui No segundo tributo Ao Padre Jonas Foi uma linda noite Uma noite maravilhosa Foi uma benção Obrigado meu irmão Flavinho Foi uma benção Estarmos juntos E o convite aqui Para terminar Nos dias 1, 2 e 3 Nós teremos aqui Na Canção Nova O acampamento Fé e Milagres Com a presença Do Padre Gilberto Padre Edmilson Lopes Moisés Rochas Eu e toda a comunidade De Canção Nova Espero por você aqui Mais informações No nosso Instagram Canção Nova Aracaju Vagas limitadas Corre Porque já Muita gente Já adquiriu A sua pulseira Então aproveita Dias 1, 2 e 3 De novembro Acampamento Fé e Milagres Aqui na Canção Nova E já vou dizer E já vou dizer Dia 30 de novembro Nosso grande encontro Só aqui também Vamos postar aqui na Canção Nova Um beijo Um beijo no coração Gente Até semana que vem Se Deus quiser Quando o teu poder Tchau 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 Tchau